Capa de revista Capa de revista Esforça na banca Pra todos verem Um dia à tarde Andando na rua Me suplia em ti Quando numa banca Vi um corpo mu Queimado de sol Conhecido meu Há tempos atrás Me perdeceu Como eu era feliz Pois era ela Minha esposa amante Com seu corpo elegante Esposa estava ali Foi a sua vaidade Conversas de comadres Conselhos não de padre Tirou ela de mim Capa de revista Exposta na banca Exposta na banca Pra todos verem Na primeira noite Ela de vergonha A luz apagou Hoje as luzes Não mais se intimidam De todo lado Seu corpo mostrado Seu corpo mostrado Sem censura Fotografado Como ela mudou Pois era ela Minha esposa Minha esposa amante Obrigado, gente Obrigado, gente